Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. A minha coisilha é com os economistas da Unicamp, não com os físicos, os matemáticos, os biólogos, os cultores das ciências sociais em geral, ou da Unicamp. É uma coisilha com os economistas da Unicamp. Porque eu acho que eles foram os inspiradores intelectuais, os criminosos intelectuais, da concepção do plano cruzado. O plano cruzado criou uma cultura especial, a cultura do cruzado, que, a meu ver, induzirá toda uma geração brasileira a uma falsa concepção do problema inflacional e do problema de desenvolvimento. A cultura do cruzado encerra três subculturas. A subcultura anti-empresarial, a subcultura do calote e a subcultura do dirigismo. Se perguntar por que a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições à empresária, põe na cadeia, quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês dizem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz alta de preços. Mas se inflação é a expansão monetária, então o culpado é o governo.